Oi gente, tava muito sumida do canal, mas vou aparecer se Deus quiser, vou manter os vídeos. E hoje eu queria conversar com vocês, algo que eu tenho refletido muito e chamei duas pessoas, que é Pedro, Oi pessoal, e Bia, meus amigos e irmãos da fé, justamente pra falarmos sobre a importância da comunhão entre os irmãos e a importância também de você congregar uma igreja. Muitas pessoas se perguntam, é interessante ir para a igreja? Eu creio em Deus, é o suficiente, assim, não precisa ir para a igreja, assim, qual a importância? Então, vou começar lendo, pra não ficar nas minhas próprias palavras, aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 ao 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, ao ler, vemos claramente a importância de termos pessoas já mesmo a fé ao nosso lado, né, pra perseverar. Sim, justamente. E pra gente compreender melhor, né, na questão da comunhão entre os irmãos, a gente deve entender que Deus nos criou pra gente se relacionar, né? Foi na criação ali, Deus nos criou pra gente ter um relacionamento primeiramente com Ele e seguramente com os irmãos. O Senhor vai dizer que é pra gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que Deus nos cria pra ter um relacionamento com Ele, e também nos criou pra ter um relacionamento com o próximo. E isso é um plano perfeito do nosso Senhor e Criador, Deus. Então, que a gente venha saber, né, ter a convicção dessa verdade que a gente foi feito pra ter um relacionamento com o próximo, Deus nos fez pra isso e glorificado seja Deus pra esse plano, né, porque é tão bom a gente ver, né, em irmãos, em comunhão e glória ao Senhor, né, Beatriz? Sim, é verdade, como o Pedro está falando, a importância de nós estarmos unidos em Cristo e Jesus. Nós temos que lembrar que somos um só corpo em Cristo e que Ele é a cabeça. Então, há uma necessidade da gente procurar amigos que sejam de uma fé igual da gente, né, que sejam cristãos, pois a própria Bíblia vai dizer que um abismo puxa o outro. Então, querendo ou não, nós estaremos sendo influenciados por essas pessoas que estarão ali ao nosso redor. E se essas pessoas não nos influenciam a seguir a Cristo mais, a produzir mais frutos dignos de arrependimento, então, com certeza, nós devemos nos apartar. Isso não significa que a gente vai excluir ou rejeitar ou ignorar aqueles que não professam a Cristo como seu Salvador. Pelo contrário, nós devemos conversar com eles, mas não pra eles nos influenciar. Pelo contrário, nós que devemos influenciá-los. Mas como o foco aqui é justamente sobre a questão de estarmos juntos em mãos, é algo extremamente necessário, como já vemos falando, né, como o Pedro comentou, e aqui no versículo ele deixa bem explícito. E outro ponto que nós queremos destacar neste vídeo, que é bem interessante, é sobre estar animando um ao outro. Porque do mesmo modo que um abismo puxa o outro, quando eu aninho o Évio, quando eu dou uma palavra pra Pedro de esperança, de que a gente está junto, que somos um só corpo em Cristo, isso dá um renovo, isso dá um ânimo. Claro que não provém de nós, provém do Espírito Santo, né, que nos usa, mas isso deve ser algo necessário. E não estar com aquelas desavenças entre as igrejas. É necessário sim também estarmos combragando numa igreja, né, pois se somos um só corpo em Cristo, como pode o braço estar funcionando longe do tronco? Nós temos que estar juntos. Então, essa questão de contender igrejas, isso é muito ruim. Por isso que nós devemos buscar sempre a comunhão com todos os irmãos que estão juntamente conosco na igreja. Somos um só corpo. E principalmente, claro que você não vai... Às vezes nós já temos a facilidade de abrir-se com todos os irmãos, e isso é óbvio, né, mas a gente sempre deve procurar. Saiba escolher, né, os seus amigos, seja cauteloso, ore clamando ao Senhor pra que ele lhe conceda sabedoria diante disso. Porque a gente no Projeto Missionário, nós três fomos pro Projeto Missionário em 2021, foi uma bênção. A gente não é na pandemia, mas a gente está no lugar. Estou todo mundo bem? Gratulhado a Deus. Foi um milagre. Nenhum dos projetistas pegou o coronavírus para a glória do nosso Deus, né? Uma bênção que derramou sobre as nossas vidas. E algo que era super importante, pelo menos no meu quarto com as meninas, era a comunhão com a qual nós tínhamos. Porque às vezes uma chegava triste, mas a gente fazia os revolucionários à noite, e era algo sobrenatural. O Senhor sempre nos dava mais forças. E dali a gente extrai esse ensinamento, que é uma necessidade termos amigos que nos puxam mais, nos empurram mais perto de Cristo e Jesus. Porque se ele te empurra mais para o mundo, então tem algo de errado. Seja cauteloso. Que você venha empurrar as outras pessoas para Cristo, e não que elas te empurrem para o mundo. É verdade. E outra coisa que eu lembrei, né? É a importância da comunhão, para nos relacionar com muitas vezes, para nos ouvir, nos dar dicas, né? Pessoas que realmente confiamos em que é de Cristo. E também a importância de estarmos juntos para pregar o Evangelho, né? Justamente. É extremamente importante a união na questão de proclamar o Evangelho, como a nossa irmã Beata estava falando, na questão de animar uma ao outro. O próprio texto bíblico vai dizer isso. Evelyn também falou na questão de buscar, andar próximo de pessoas, sabe? Isso também é bíblico. Então, na questão da proclamação do Evangelho, é extremamente importante a gente estar em comunhão, a gente estar em união, com o único propósito, que é levar a palavra de Deus. Que é pregar também a própria união, a comunhão entre os irmãos. E a gente bem entende, eu, para mim, considero a vida assim mais difícil de viver, é a vida do cristão. Então, se a gente não tem alguém próximo da gente para nos aconselhar, um irmão que chega ali para nos direcionar, juntamente com a palavra de Deus, a gente certamente se deixa ser levado pelas coisas desse mundo, nossa fé esfria. Então, é extremamente importante a gente viver em comunhão, em união com os irmãos. Com certeza. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que convivemos, quando tiver convívio com as pessoas, influencia muito no nosso comportamento. Embora eu diga, não, eu sou crente, mas eu estou em uma das pessoas, vivo muito, convivo muito, você acaba normalizando muitas coisas. Só a importância de você estar com pessoas que têm a mesma fé, os mesmos princípios, são muito importantes, né? E, assim, no projeto missionário mesmo, quando estávamos, primeiro, pregando, a gente estava ali em comunhão, juntos, evangelizando, e quando a gente voltava para a base da Jeitonia, a comunhão continuava, a gente continuava falando de Deus, sobre a Bíblia, aprendendo uns com os outros. E, para mim, é maravilhoso, maravilhoso de verdade. Então, você, né, não sei qual é a sua situação, não sei se você está começando a caminhar da Cristian agora, ou faz algum tempo, você está com dúvidas, não tenha dúvidas de que é importante estar sim na igreja, é importante estar entre jovens, entre pessoas já sofachetadas, enfim, independentemente disso, que tenham a mesma crença, que tenham os mesmos princípios, para você continuar caminhando em busca da santidade. Sim, está bem. É verdade. E, olha só, se eu chego, Evelyn, digamos que eu não sou cristã, e Evelyn é, ela chega para pedir um conselho a mim, e os meus conselhos, os meus preceitos não são pautados na palavra do Senhor, é lógico que eu irei dar conselhos a ela que sejam diferentes da Bíblia. E pense só nisso, se você é um cristão, se você está ali querendo procurar um apoio, ah, eu estou com dúvida nisso, como é que eu devo agir, mas essa situação é muito complicada. Primeiramente, devemos orar, mas é aconselhável assim buscarmos conselhos de outras pessoas. E se você for buscar no mundo, ela vai com certeza ligar para o mundo. Por isso que também é algo crucial termos amigos que sejam frutíferos em Cristo Jesus, pois eles estarão ali para lhe aconselhar, para lhe guiar, e principalmente baseados na palavra do Senhor, o nosso senso comum, as nossas didáticas, todas as nossas vertentes da nossa vida. Seja das coisas mais simples, todas devem estar coerentes com a palavra do Senhor, pois ela é a verdade, pois ela é o manual de vida de um cristão. Cristo Jesus, ele é quem nós devemos nos espelhar. E é aqui onde fala toda a história dele. Então, os modos como ele agia, a forma como ele vivia, nós iremos encontrar aqui. Então, é nela que a gente deve estar nos deleitando dia após dia, e sim, os nossos amigos também devem estar se deleitando, para que a nossa conversa seja frutífera. uma coisa muito importante é que nós devemos lembrar que tudo deve ser para a glória de Deus. Quando a palavra do Senhor vai dizer, quer com mais, quer bebais, são as coisas mais simples que um ser humano faz. E ele diz para fazer para a glória de Deus. Imagine nas outras coisas da nossa vida. Então, se eu tenho um ciclo de amigos, se eu procuro estar ali me entrosando com essas pessoas, se aquilo ali não é para a glória de Deus, de que adianta? Somos feituras para a glória de Deus, porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas, né? Então, inclusive nós, às vezes nós colocamos Deus como um ser que só age em certas áreas das nossas vidas. E excluímos ele de relacionamentos, excluímos ele de amizades, de algumas coisas. Isso é a pior coisa que nós possamos fazer. Deus deve ser o centro da nossa vida e tudo que a gente faz deve ser centrado nele. Então, se você tem esse pensamento como eu tinha antes, que eu construí essa barreira que eu acreditava que Deus não podia entrar em tal área da minha vida, desconstrua, pois ele é o Deus Todo-Poderoso que pode adentrar em qualquer área da nossa vida, tanto como para resolver as situações, como para ser aquele que vai ligar pelos caminhos certos. Então, as nossas amizades, às vezes, podem parecer besteira. Ai, eu não vou parar meu tempo aqui para orar e perceber quem é que realmente está me levando para o caminho certo, porque isso não tem nada a ver, não vou ser influenciado. Vai sim. Às vezes, nós não percebemos, mas o pecado vai sendo cauterizado na nossa vida e a gente acaba achando aquilo ali normal, aflando, faz isso, ficando, faz isso e acaba se adaptando, acaba achando aquilo tudo normal, sendo que não é, sendo que é pecado e às vezes nós, ah, meu amigo, tudo bem. Não. Centralize Deus nas suas amizades, busque colocar Ele como centro da sua vida, busque glorificar Ele através de as suas amizades, que aí sim irão ser frutíferas, irão ser boas, irão descorrer com um rio suave, irão ser maravilhosas. Amém. E outra coisa, não deixem de ir para a igreja por conta de fulano e ciclano. Muitas pessoas não vão para a igreja por conta de determinada pessoa. Não façam isso. Cristo não fez isso. Observe que Cristo Jesus escolheu 12 discípulos para eles viverem em comunhão, porém um, um estava ali para trair o próprio Jesus Cristo, Judas, e Jesus tratou ele como os demais discípulos. Jesus mesmo sabia que ele ia trair, mas mesmo assim ele tratou ele como os demais, com o seu amor incondicional. E é justamente isso, não deixe de ir para a igreja por conta de determinada pessoa. Pelo contrário, espere Cristo Jesus. Se aquela pessoa te magoa, faz alguma coisa na igreja local, espere Cristo Jesus, ame ela como você ama a si mesmo. Assim também ela vai reconhecer o amor de Cristo através da sua vida. Amém. E espero que vocês tenham gostado do que a gente falou, espero que vocês tenham aprendido. E eu queria deixar aqui o YouTube de Pedro. Como é que está? Justamente, meu canal se chama Pedro Rian, que é o meu nome. E eu posto reflexões semanais. E eu convido todos vocês a dar uma olhada, tudo para a glória de Deus, para que o Evangelho seja proclamado. Amém? Vou deixar na descrição do vídeo o seu canal, certo? Vamos lá se inscrever no canal, assistir os vídeos dele, né? E o Bietabulo faz eu também, que ela fala muito bem, né? Então é isso, conta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus irmãos na fé. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.